Fala galera, Google Playz aqui na área trazendo mais um videozão e quem não é inscrito já se inscreve, ativa o sininho e vai deixando o seu like aí que vai me ajudar muito. E se liga, estamos aqui no Spider-Man Simulator e eu descobri aqui como pegar um pet aí ó, vamos dizer que é secreto porque ninguém sabia que ele ia vir e ele é bem daorinha galera, é um petinho de natal, muito daora. E se liga nisso aqui ó, 3 pets mythical esmeralda cara ó, da última área, esse novo pet aí da última área ó, o mythical e eu não peguei o secreto ainda mas vou tá pegando ó, que é isso, peguei aqui os asteroides né, só que como eles tão verdes não dá pra ver direito, os asteroides são bem daora, mas vamos embora, vamos embora pra você coletar esse pet e também vou tá pegando aí ó, a aura secreta né, porque ninguém sabe como é que é também. É uma aura né, de 1 milhão de sóis ó, eu tô com 1 milhão de sóis aqui e eu vou comprar essa nova aura aí e vamos ver como é que ela é. Mas primeiro, primeiro vamos aqui pro pet né, pra você coletar o novo pet aí ó, de, de, desse evento que tá tendo aqui né, que tá tendo aqui 21 dias aqui ó, o Interdile Reward, que é alguma coisa de natal, o que é que tá acontecendo? Se você coletar aqui até o sétimo dia, você vai ganhar um pet, isso mesmo, eu acabei de coletar, como vocês podem ver ó, só tem 5 minutos que eu coletei e é, eu peguei um pet velho, que daora, que legal né galera. E se liga ó, tô com uns petzão mítico aqui ó, bem daora ó, se liga isso aqui, 5 petzão que é isso, parece aqui uns guerreiros, bem daora. Então vamos lá pra, deixa eu mostrar o pet primeiro né, antes de nós ver a nova aura, o pet que você vai pegar, é esse daqui ó, agora é, vocês vão ver aí se compensa ou não compensa, vocês é, ficarem aí 7 dias esperando aqui ó, pra pegar esse pet, porque você tem que coletar aqui todo dia, ou se não é 7 dias né, você tem que chegar no sétimo aqui ó, se ele chegar no sétimo você vai pegar esse petzão, e vamos equipar ele agora, pra ver se ele é bem daora aí ó, se ele é gigante, se ele não é, vamos aqui né, Vamos equipar tudo, cadê o meu equipe, e vamos equipar ele, só ele ó, só vou equipar ele, boa, já equipei, e se liga ó, é pequenininho ele, eu pensei que ia ser bem maior, mas é daorinha ó, é tipo, o que é isso aqui, é um, um hamster, é um hamster, não sei o que é, mas vamos lá, é, é um, será que é algum bichinho aí de neve? Deve ser bem daora isso né, então vamos embora agora, pegar a nova aura aí ó, que deve ser muito, muito forte, já que a última aí ó, era de 750? Não, a última foi de 500, a última foi de 500 mil sóis, essa aqui já dobrou, então deve ser bem, bem forte aí, vamos tá vendo aí agora então, vamos lá, vamos pra última área, pra última área não, pra terceira né, que ela está aqui na terceira, pronto, chegamos aqui, opa, bati aqui na parede, Vamos simbora, cheguei aqui, agora vamos entrar aqui ó, nas auras, deixa eu ver aqui, nossa, que é isso, simbora, vamos vir aqui na última, e que é isso, um milhão, meu Deus, vamos comprar aqui, o que é isso? Scorching Flame, mil vezes, meu Deus, essa aqui está dando 750, essa aqui foi pra mil, era pra eles terem colocado 1250, já que ela dobrou o preço, deveria dobrar também aí né, a energia eu ganho, mas vamos equipar ela, vamos equipar aqui ó, já equipei, Que é isso? É tipo fogo, é tipo fogo, não é, é tipo lava, não é tipo fogo mesmo, já que o nome é Flame né ó, vamos ver aqui de novo, é, Scorching Flame, é algum tipo de fogo aí, bem legal cara, isso aqui aí, gostei ó, vamos aqui agora ver ela melhor, vamos aqui pra, pra primeira área, que é mais escura né, vamos dizer assim, não já sei, vamos pra última área aí ó, vamos pra área da galáxia, Que é bem da hora, olha pra, meu Deus, olha que área velho, que é isso, meu Deus, olha essa área meu pai, olha pra essa área, é a área mais bonita que já existiu aqui, no Speedman Simulator, ó, os sapatos bem da hora também, ó, gostei, mas vamos lá, vamos focar aqui nessa aura aqui ó, que é bem da horinha ó, só que eu queria, eu não queria, eu quero que eles tragam aí, Uma aura, que é, coise o corpo todo, que vai ser bem da hora, já pensou uma aura aqui ó, no corpo todo aqui, tipo super sadin, seria bem da hora, então é isso que eu tô esperando aí, que eles ampliem aí, essas auras que estão colocando aí, não tá tendo nem graça mais, já que a mesma coisa sempre, só muda alguma coisinha ó, então é isso aí, vamos lá, vamos aqui pra nossos pets de novo né, equipe best, vou aqui pra best aqui, e vamos ver aqui, os meus petszão ó, Ele tá dando 4.170 vezes aqui, o meu pet aqui, asteroide de esmeralda, ele tá no esmeralda, só mais um upgrade, ele já fica rubi, então já já eu vou evoluir, e eu não consegui pegar o secretão ainda né, vamos ver aqui ó, como vocês podem ver aqui ó, eu não consegui pegar esse secreto ainda ó, esse daqui ó, o Galactical Star, mas eu vou conseguir, então, é só aguardar um pouquinho né, pra nós ver aí se esse pet aqui parece que é bem da hora, que é isso ó, Meu Deus do céu, vamos embora galera, vamos embora, vamos dar um farmzinho aqui legal, vamos lá, vamos lá, vamos coletando aqui, será que eu consigo carregar 10 sapatos dessa área aqui, um é 67 trilhões, aí eu tô com 76, 73, 700 né, 700, então basicamente, eu consigo carregar aí ó, os 10, Só que lembrando que teve um upgrade aí de equipar mais um sapato, e eu não fiz ainda, então eu quero fazer esse upgrade cara, quero fazer, nossa caber meus sóis, meu Deus, eu já vou, é, acabando esse vídeo aqui, eu já vou dar um rebite, e já vou fazer esse upgrade aí, que aí, o que que acontece, eu vou tá podendo pegar aí ó, muito, é, muito mais energia, já que eu vou pegar um sapato a mais né, Então simbora, simbora, vamos divertindo, que é isso ó, que é isso ó, meus guerreiros, ó meus guerreiros, guerreiros, temos asteroides, temos trem aqui, que é isso, tá ficando doido esse jogo hein, tá ficando legal, tá ficando da hora, vamos embora, vamos embora galera, vamos embora, boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa foi a maior área que já existiu aqui cara ó, bem bonita, muito linda demais, temos ali planetas, que é isso, e se liga aqui ó, não mostrei isso, mas se liga no tanto de vezes que tá dando aqui, 929, será que tá dando mais, é, cem vezes a mais, é, cem vezes ó, então, é, basicamente eles tão aumentando cada área aí, eles aumentam cem vezes a mais aí na esteira, isso é muito bom, mas vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos formando, vamos lá, bora, 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 e também veio novos upgrades aí de você correr mais na esteira, então, é, tem que dar rebite cara, tem que dar rebite, não tem jeito, tem que dar rebite, que aí eu vou tá podendo farmar muito mais, mas vamos lá, vamos lá, como vocês podem ver, eu tô com bastante, bastante energia aí, que eu já dei uma farmada né, já tinha farmado, e se eu vim aqui na esteira ó, ah, se eu vim pra cá, voltei, aí vai dar certo ó, se eu vim aqui na esteira, tem coisa errada aqui cara, tem coisa errada aqui cara, tem coisa errada aqui que eu já vi ó, e eu já sei até o que é, como vocês podem ver, é os pets aqui ó, que, esses pets aqui não me dá, nenhuma vez aqui, de, de speed, então, eu vou ter que trocar né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, equipar ele, e vamos lá, um nec pra esse, equipar esse, e vocês desculpem a minha voz aí, que eu tô gripado né, então, pode tá um pouco diferente, e se vocês perceberem aí ó, que minha voz tá diferente, vocês comentem aí, nossa cara, eu já tinha percebido, é, você bota aí, já tinha percebido, que você tá gripado, sua voz tá bem diferente hoje, que aí, eu vou tá ligado, que vocês, tão prestando atenção em mim cara, é isso aí, vamos embora, vamos embora, como vocês podem ver aí, tão meio diferente né, a voz, mas, é isso aí, vamos embora, também mudei o rosto aqui ó, botei um, um homem né, um homem sério, vamos dizer sério não, que ele tá tipo, dando risada aqui, uma risada de homem sério, mas, é bem legal, bem da hora, então, vamos embora, vamos farmando um pouquinho né, que, já que, se eu for esperar acabar toda essa energia aqui, eu vou farmar aqui, umas meia horas, mais ou menos, então, vamos farmar só um pouquinho aqui, só pra tá mudando aqui ó, o contexto, e vamos tá zoando aqui também né, se liga ó, 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 encostei aqui, aqui agora, eu tô indo pro lado, agora aqui ó, eu tô indo pra cá, agora, agora aqui, eu tô indo pra cá, nossa, que que é isso, bem legal, se liga ó, tô correndo aqui, agora na esteira pra cá, em direção aqui, isso é muito legal, é, e é isso aí galera, se você não for inscrito, se inscreva aí cara, vai me ajudar muito, e você também vai se divertir aqui, dando risada, vendo meus vídeos né, já que, eu me acho um cara um pouco engraçado, não sou muito, mas, é, mas, eu me acho um pouquinho né cara, não tem que se achar, não tem jeito cara, e essa, essa nova aura aí ó, voltando no assunto da aura, é, dá muita, muita energia mesmo, é absurdo cara, as auras aí ó, elas, o multiplique dela é absurdo, então, é muito bom, muito bom, só que elas deveriam vir mais, é, como eu posso ver, mais top né, uns auras assim, que você olha e fala, nossa velho, como é que ele conseguiu aquela aura ali ó, aquele cara, meu Deus, uns auras assim, tá, tá ligado, bem, bem forte, mas por enquanto, vamos aproveitando essa daqui mesmo, do foguinho né, essa do foguinho aqui, vem um, hehehe, vamos aproveitando essa área aqui, do foguinho, que é bem daorinha também, então, o vídeo de hoje galera, foi isso aí cara, então, eu vou ter que fazer uma mindingagem, vou fazer, você, se você não for inscrito, e se assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu like, comente aí, e se inscreva, se inscreva, você não vai perder nada, só vai ganhar, e eu também, então, se inscreva aí, e valeu, tamo junto, é nóis, e fui!